que a justiça aceitou a denúncia contra o homem que matou a ex-mulher com um tiro no rosto em Blumenau. Jamile Cardoso, uma ótima sexta pra você, bom dia. Bom dia Rogério, bom dia a todos, é isso mesmo. Agora o Everton Balbinotti de Souza tornou-se réu no processo que o acusa de ter matado a ex-mulher, a designer Bianca Varros. Ele deve responder pelo crime de feminicídio, por motivo fútil e sem dar condições à vítima, além de porte ilegal de arma. Se condenado pode pegar até 34 anos de prisão. O acusado continua atrás das grades, está no presídio regional de Blumenau e agora tem um prazo para responder a acusação. O advogado dele diz que vai apresentar a defesa prévia dentro desse prazo de 10 dias e que também deve pedir a revogação da prisão, para que o cliente responda o processo em liberdade. O Everton foi preso preventivamente dois dias depois do crime, depois de ter matado a Bianca dentro da casa dos pais dela, na Itopava Central, aqui em Blumenau, no dia 25 de julho. Ele invadiu a residência e deu um tiro no rosto da Bianca, na frente da mãe dela. O casal manteve um relacionamento por um ano mais ou menos. E aí a Bianca decidiu se separar. Ela contou para as amigas que estava sendo ameaçada de morte e que também estava sendo agredida pelo ex-companheiro. Inclusive, um dia antes de ser assassinada, ela recebeu ameaças, o Everton chegou a colocar a arma na cabeça dela, só que ela conseguiu acalmá-lo e conseguiu fugir para a casa dos pais. No dia seguinte, ela não teve a mesma sorte, infelizmente. A jovem de 29 anos perdeu a vida.